Música Muito boa noite para todo mundo, bem-vindos. De verdade é um gostoso poder estar falando para fora dos nossos dois metros quadrados aqui em casa, ter contato com outras pessoas e que a gente tem, apesar de achar um shiur espetacular, com uma mensagem que eu pensei bastante para poder compartilhar com todos vocês, queridos. Se eu estava pensando nesses dias, e a gente de Baruch Hashem tem bastante tempo para pensar, é o mérito que a gente tem de fazer parte de Benem Istraíl do nosso povo. Sabe, Agmará traz no tratado de Barachot algo muito curioso. Agmará fala para a gente o seguinte, que a Kadosh Baruch Hu, por curiosidade, Agmará conta que ele cumpre as mitzvot. E Agmará conta que Hashem coloca o tefilim. Eu pergunto a Agmará, o nosso tefilim, está escrito Shema Yisrael Adonai Elohen Adonai Echad. Pergunto a Agmará, o que está escrito no tefilim de Akadosh Baruch Hu, já que ele coloca a tefilim? Agmará diz, simples, está escrito no tefilim de Hashem, quem é como você, Benem Israel. Ou seja, a gente fala para Hashem, Shema Yisrael, Adonai Elohen Adonai Echad, a gente elogia Hashem, e quando a Kadosh Baruch Hu no tefilim dele, ele elogia o nosso povo falando, uau, quem é igual o seu povo, o nosso povo, Benem Israel. E, de fato, nos nossos dias isso é muito claro. Quantas pessoas que nunca haviam falado a palavra Zoom, inclusive eu e muitos de vocês aí que estão ouvindo, agora falam, uau, Zoom, se eu falar para algum de vocês que a palavra Zoom é a mesma gemátria, a mesma numerologia da palavra Kadosh, acho que a gente acreditaria, mesmo se não dá tão certo. Por quê? Porque, de fato, pessoal, quanta Torá foi distribuída, foi dissipada nas escolas em Shurim através desse Zoom e de outras formas de a gente se contactar de uma forma distante. A gente está longe, mas a gente acaba ficando perto um do outro, é incrível isso. Eu falo isso por experiência própria, quantas pessoas que não tinham oportunidade, ou não tinham a vontade, ou a sede de escutar a Torá, nesses dias, pessoal, estão atrás da nossa Torá Kadoshá. Eu vejo isso algo como surpreendedor. A Shem está falando, olha, no meu filhinho está escrito, que povo bárbaro. Quando eles estão em casa, em vez de ficar só lendo notícias, o que aconteceu, o que vai acontecer, que ninguém sabe, a Shem fala para a gente, olha, olha quantos Eudim que nunca participaram de Shur, ou não participaram com uma assiduidade tão grande, começaram a participar. Algo top. De verdade, dá vontade de olhar para o Shammai e me falar, Deus, olha que povo lindo que você tem. E, de fato, Kadosh Baruchu está ciente disso. Mesmo que a gente está sem minhar, a gente está sem escolas, cada um de nós, nosso povo, é um povo ímpar. A gente procura, de alguma forma, se conectar mais com a Torá. Acho que cada um de nós tem que sentir, nesse momento, uau, que mérito fazer parte do povo Yudi. Eu queria, com vocês, hoje à noite, compartilhar um tópico que, para mim, me chama muito a atenção. Eu acho que tem tudo a ver com os dias que a gente está passando e tem uma mensagem brilhante para cada um de nós, em qualquer lugar que a gente esteja ouvindo esse Shur, queridos. É o seguinte, a gente sabe que o hino nacional do povo Yudi, e para quem já escutou o Shurim, sabe que o nosso hino nacional é nada mais, nada menos que o hino nacional que acompanha a gente não faz 70 anos. Faz tempo, faz 100 anos, faz 1.000 anos, faz 2.000 anos, faz 3.000 anos. É o famoso Shema Yisrael Adonai Eloen Adonai Herat. É aquela palavra que acompanha o Yudi desde que ele nasce até depois dos 120 anos bem-vividos. E, queridos, quando no Shema Yisrael, a gente fala o seguinte, no Shema Yisrael. O primeiro capítulo do Shema Yisrael é O segundo capítulo do Shema Yisrael no Sidur é E o terceiro capítulo do Shema Yisrael é E a Agmará faz uma pergunta aqui muito, muito pertinente. A pergunta da Agmará é o seguinte, Por que que o Shema, para a curiosidade de todo mundo que está escutando, ele aparece no Sidur numa ordem diferente do que ele aparece na Torá? Na Torá o Shema não aparece Não aparece assim. Então, pergunta a Agmará, no tratado de Brachot, E no Sidur aparece Depois Se você escutar as minhas mitzvot. E, por último, aparece a Parachá do Tzitzit, se, mais uma vez, na Torá não é essa a ordem que figura. Por que que o Sidur mudou de ordem? A Agmará, em Brachot, mais precisamente a Mishná, Responde pra gente o seguinte, olha, Tem uma razão pra isso. No Sidur, primeiro a gente fala Ve'ahavta et Hashem lokeha. Tradução, por curiosidade, Tem muita gente que fala o Shema, Já fiz a enquete, E perguntei o que quer dizer Ve'ahavta et Hashem lokeha. E muitas pessoas que Baruch Hashem falam isso todos os dias Não sabiam a tradução. De vez em quando, entre parênteses, É bom dar uma fuchicada, É bom ser curioso E olhar no Sidur, O que que isso quer dizer? Ve'ahavta et Hashem lokeha. Vou dar aqui de brinde pra vocês. É, nós temos que amar a Kadosh Baruch Hu. Ve'ahavta, ame a Kadosh Baruch Hu. É um imperativo isso. Diz Agmará, primeiro, Hashem tem que falar pra gente, Olha no Sidur, Mesmo que essa não é a ordem do Sefer Torá, Que a pessoa precisa receber o jugo de Hashem. Ve'ahavta et Hashem lokeha. Ama Kadosh Baruch Hu. Depois, Ve'ahayam shamu atishmehu. Aí sim, Hashem dizendo, Eu posso te pedir pra cumprir as minhas mitzvot. E por último, Diz a Torá pra gente, O Sidur, melhor dizendo, Olha, Lê a Parashah do Tzitzit, Porque a Parashah do Tzitzit Se aplica pra mitzvah do Tzitzit. E sobre a mitzvah do Tzitzit Tá escrito, Uritem Oto. Você vai ver o Tzitzit. E a Mara fala, Quando que dá pra ver de dia? De noite não tem luz, Não dá pra ver. Então, A mitzvah do Tzitzit se aplica de dia. E o segundo capítulo do Shema, Ve'ahayam shamu atishmehu. Se aplica de dia e de noite. Ve'ahayam shamu atishmehu. E o mitzvotai. Diz a Shem, Se você escutar as minhas mitzvot. Tanto mitzvot de dia, Quanto de noite. Então, De novo, Olha que legal, Pessoal. Primeiro, Ve'ahavta et Hashem lokeha. Primeiro, Me ama. Me conhece. Depois que você me conhecer, Ser humano, Yehudi, Ve'ahayam shamu atishmehu el mitzvotai. Aí você cumpre as minhas mitzvot. E por último, Você tem que cumprir as mitzvot, Diurnas e noturnas. Mas, O último capítulo do Kirachemah, Que fala sobre o Tzitzit, Fala só sobre o mitzvot do Tzitzit, Que ela é, Entre aspas, Apesar de muito importante, Só diurna. Então, Primeiro, Entenda que tem a Kadosh Baruchu, Depois faz as mitzvot, Todas. E aí, Vem uma mitzvah menos frequente, Que é a mitzvah do Tzitzit. Por isso, Essa que é a ordem do Sidur, Apesar de no Rumash, Na Torá, Não estar assim. Pessoal, Qual que é a mensagem que tem aqui? Primeiro, Entenda que é Hashem. Receba o jugo de Hashem, Depois faça as mitzvot. Uma vez eu vi algo bárbaro, Impressionante, Queria compartilhar com vocês, Para dar abertura do nosso tema, Aqui, É o seguinte, Não adianta só fazer as mitzvot. Primeiro, Entenda que eu, Maiúsculo, Te comandei as mitzvot. Lembra, Ve'ahavta, Tashem elokecha, Lembra quem é a Kadosh Baruchu, Quem é Hashem. E só depois disso, Que você souber quem é a Kadosh Baruchu, Aí sim, Você pode fazer o quê? Fazer as mitzvot dele. Ou seja, Pessoal, A Kadosh Baruchu deu as mitzvot para a gente. Ele falou, Olha, Eu não quero que você faça as mitzvot. Eu quero que primeiro você veja qual que é a minha vontade. Depois disso, Fazer as mitzvot. O que isso quer dizer? Nos nossos dias? Pessoal, Fazer mitzvot, Não pode querer dizer nos nossos dias, Rezar com o Minyan. Porque nossos sábios, Disseram, Nos quatro cantos do mundo, Por enquanto, Que é proibido rezar com o Minyan. A não ser que os nossos sábios permitiram para falar Kadish, Cada um com o Rav dele. Mas o resto é proibido, É uma veral, Jerzy Kuminiano, Porque é perigoso. Estamos sem sinagogas, As eschivot, Que ensinam Torá, Que propagam Torá, Que são o combustível do mundo, Estão fechadas. Então, Muitas das mitzvot não existem mais, De alguma forma, Por enquanto. Que voltem em breve. A Shem falou pra gente, Olha, Primeiro, Veja qual que é a minha vontade. A minha vontade, A Kadosh Baruch Hu dizendo pra gente, Hoje em dia, Não é, queridos, Que a gente faça essas mitzvot. Porque essas mitzvot foram tiradas da gente. Mas o que a Shem deixou pra gente? E o que ele quer da gente? Qual é a mensagem que tem atrás disso? Existe um passuco, Que a Gumará aborda ele, Também no tratado de Brahot, Uma Gumará muito rica, Em outro lugar. A Gumará fala em Brahot, Traz um passuco, Baruch Hashem Yom Yom. Abençoado é a Shem de dia a de dia. E a Gumará fica assustada, E fala, Ops, de dia? E não de noite? A Shem é abençoado de dia e de noite. A Gumará fala o seguinte, Não, claro que é de dia e de noite. Mas, Baruch Hashem Yom Yom, A explicação é, Kol Yom Ve Yom Ten Lom En Birhotav. Cada dia e dia, A gente tem que dar pra Shem a Braha, Referente àquele dia, O que ele quer da gente naquele dia. Pessoal, Qual é a Braha que a Kaduz Burhu quer da gente, Nesse dia? Hoje, No dia que a gente está vivendo agora, Nessa época que a gente está passando, Por ela, Que ela também é espetacular, Porque tem o que ensinar pra gente. É primeiro ver a Havtai, Tashem Lokecha, E depois ver a Hayam, Shemot, E Shumar Mitzvotai. Primeiro me conhece, Vê o que eu quero, E depois cumpre as Mitzvot. O que a Shem quer da gente nesses dias? Qual é a Braha? Qual é o Baruch Hashem Yom Yom? O que a Shem quer da gente, Yom Yom, A cada dia? A Shem quer algo diferente. O que ele quer da gente, Hoje, queridos? Queria compartilhar com vocês, A gente tem cinco Megiloth no Tanakh, Uma delas é chamada Megilath Ruth, Que muitos costumam ler ela em Shavuot, Mas é uma Megilá do Tanakh, Que ela é pertinente ao ano inteiro, É parte do Tanakh, Das nossas escrituras, Que tem muita, Que do chá muita santidade. Houve um momento de crise lá também, Não era um vírus, Mas era crise. E na época de Ruth, De Megilath Ruth, Estava tendo fome, Estava tendo uma dificuldade econômica. E tem dois personagens que chamam muito a atenção em Megilath Ruth. Um deles é chamado Elimelech, E o outro Boas. De uma forma sucinta, Elimelech era uma pessoa muito afluente, Ele tinha muitos bens, Uma pessoa muito bem-aventurada no aspecto financeiro. Ele viu onde ele morava em Israel, Que estava tendo fome. A situação estava difícil, Não tinha trabalho. Fecharam as estradas, Fecharam as ruas, Ninguém saía de casa. Estava difícil a situação. Ele não conseguiu tolerar a situação. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ele não conseguiu tolerar a situação. Ele se absteve. Elimelech, queridos, Saiu de Israel. Foi embora de Israel. Ele com sua família. E a continuação da história em Megilath Ruth, O que aconteceu com Elimelech depois, pessoal? Está escrito que Elimelech, Seus filhos e sua família, Tiveram um final desagradável. Os filhos de Elimelech, Acabaram casando com moças de Moab, Que não era o correto. E os comentaristas falam que haverá, Gorereta haverá. Uma haverá gera outra haverá. Eu fiquei com uma dúvida. A segunda haverá, Que uma haverá gera outra. A segunda haverá, Que os filhos acabaram casando com pessoas, Que não são benquistas por Hashem. Mas a pergunta é, Qual é a primeira haverá que gerou essa haverá? Olha, para isso, A gente tem que olhar para outro personagem, Que também estava, Na época de Megilath Ruth, Famoso. Se não é que fique agora. Boas. Boas também. Era uma pessoa muito de sorte, Na parte financeira. Boas era uma pessoa que tinha muitos bens, Só que Boas se comportou diferente. Boas abriu seu campo. Ele permitiu com que outras pessoas, Que estavam morando lá, Naquela época de fome, E ele estava bem, Ele distribuiu. Fez outros participarem, Alguma porcentagem no campo dele. Ele deu grãos para o povo. Até que tinha uma mulher, Que talvez seja mais conhecida, Uma jovem, Que não era famosa, Ruth. E ele acabou casando com Ruth. Acabou cuidando de Ruth. E olhem que interessante. Sobre ele também está escrito, Que um ato desencadeia o outro. Só que no caso aqui, Em Elimelech era que uma verá gera uma verá. Em Boas, Em contrapartida, Está escrito que uma mitzvah gera uma mitzvah. Qual que é a mitzvah que Boas fez? Agora é simples, pessoal. Boas, Que mitzvah ele fez? Simples. Ele abriu o campo dele, Ele partilhou do que ele tinha com os outros, No momento de dificuldade. De Boas, Saiu, Com sua esposa, Oved. Próxima geração, Ishai. Depois saiu Davida Meler, Que é o famoso rei, Que mesmo quem não conhece muita coisa, Conhece a musiquinha, Davi, Meler, Isael, Haive, Kayam. É isso mesmo, A dinastia de Davida Meler está aqui, Haive, Kayam, Está viva para sempre. Filho de Davida Meler, Queridos, Quem é? Shlomo, Que construiu o Betamigdash, O templo. Olhem que interessante, Sobre Boas, Está escrito que mitzvah, Gorelet mitzvah, O mitzvah gera uma mitzvah. Qual foi a mitzvah de Boas? E qual foi a verá de Elimeler? Quando a gente passa um momento de dificuldade, Um momento de aperto, Um momento de crise, Tem duas formas de agir. Alguns são proativos, Alguns pulam na água, Para salvar muita gente, E outros saem correndo da piscina. Elimeler saiu de Israel, Porque ele falou, Eu não consigo olhar para essa situação, Então eu vou embora. Haverá, De não partilhar da situação com os outros. Você tem braxá, Ajuda os outros. Gorelet haverá. Por isso que infelizmente, Ele teve os filhos deles, Dele casando com pessoas do povo de Moab. Em contrapartida, Olhem só o mérito, pessoal, Porque é mais difícil. Boas partilhou, Deu do que ele tinha para os outros. E por conseguinte, Espetacular. De quem? Qual é a mitzvah, Que gorelete mitzvah? Ajudar os outros, No momento de dificuldade, A mitzvah é top, É maior, Ela é mais master. Por isso que Boas teve, Davida Meler, E Davida Meler, Teve Shlomó Meler. O pai de tudo isso, O progenitor de tudo isso, Foi aquele primeiro, Que no momento de dificuldade, Falou, Eu estou aqui para ajudar. No momento de crise, Tem gente que pisa, Que vai para frente, Que fala, O que eu posso participar? E tem gente que se retrai. E como a gente mencionou, Passu, Antes, pessoal, Baruch Hashem, Yom, Yom. Qual que é a brachá do dia, De hoje? Que a gente está vivendo, Baruch Hashem, Com saúde. Que a nossa comunidade, Está sendo poupada, Baruch Hashem, Com saúde. Porque infelizmente, Com dor. Se a gente olhar para outros lugares do mundo, O povo Yudim, E não Yudim também, Infelizmente, Tiveram muitos adoecidos. A brachá que a nossa comunidade, No Brasil, Sei que Baruch Hashem, Tem gente que escuta, O Shur, Fora do Brasil, Mas no Brasil em especial, Sem ser insensível com outros, A gente está tendo uma brachá de proteção. Qual que é o Baruch Hashem, Yom, Yom, pessoal? Qual que é o Baruch Hashem, Yom, Yom, O que a Kadosh Baruch Hu quer da gente hoje, pessoal? Fazer o Shemá Israel, Mas não de olhos fechados hoje, Esquecendo dos outros. É fazer o Shemá Israel olhando para dentro, E pensando, Quem está à minha volta? O que eu posso fazer? Quem sou eu? Boas? Ou Elimeler, Num caso de crise que a gente está passando? Não só financeira. Qual a definição, queridos, De irat-shamayim? Temor a Kadosh Baruch Hu, Temor aos céus. Essa é a tradução, Mas o que quer dizer irat-shamayim? Olhem que curioso, Muitos livros, Trazem essa observação, Quando, Emparashat Vairá, No capítulo 9, Passuk 20, Está escrito o seguinte, Aparece o conceito de irat-shamayim, De temor aos céus. Aparece o conceito de irat-shamayim, Aquele que teme as palavras de Hashem, Irat-shamayim, Meavde parou, No contexto das pragas, Os escravos de paróquia estavam recebendo as pragas, E Hashem avisou que ia mandar a praga de Barat, Através de Moshe Rabenu, Granizo, Os escravos de paróquia escutaram isso, E temeram a paróquia que fizeram, Renis etavadá vet-mikneu, Escondeu os escravos dele, Para não ser afetado pelo Barat, Porque o Barat era uma praga que caía, Pessoal, Como? Tamanho de um tijolo, Era um granizo do tamanho de um tijolo, Está escrito. Então ele colocou os escravos dele, As propriedades dele, Os animais dele, Que era a riqueza do momento, Embaixo de um teto. Ele escutou, ficou preocupado, E se cuidou. Quem não fez isso, Houveram, Ou muitos outros que não fizeram isso. Por exemplo, Tiveram outros escravos do faraó, Outros egípcios, Que não estavam nem aí. Então eles não tinham temor a Shem. Como eles são chamados na Torá? Olhem que espetacular. Veacher losam libo. Aquele que não prestou atenção, Que não deu bola. Que não olhou. Que deixou passar. No português, claro. Deixa rolar. Pessoal, olhem que bomba. O que quer dizer, Irata Shem, Temor a Shem? Simples. O Passuco fala que, Quem não prestou atenção, É porque não tinha temor a Shem. Ou seja, De acordo com o dicionário da Torá, A tradução da palavra, Irata Shem, Temor a Shem é o quê? Prestar atenção ao que nós estamos passando. Ser igual a Boaz, E não igual a Elimelech, Que fingiu que não viu, E fugiu da realidade. Ele foi embora. Vou embora de Israel. Mas espera, Você está fugindo da realidade. Hoje em dia não tem para onde fugir. Tem sim. O pessoal pode fugir da realidade, Se trancar em casa, E fingir que nada está acontecendo. A Kadosh Baruch Hu fala, Habibi, Você vai ser Boaz, Ou vai ser Elimelech? Quem escolhe somos nós, pessoal. A definição de Irata Shem, Aquele que presta atenção, Que observa, Que aprende. Baruch Hashem, Yom Yom, O que o dia tem para me ensinar? O que a situação tem para me ensinar? E quem não tem Irata Shem, É aquele cara que não presta atenção. Aquela moça que não presta atenção. A gente muitas vezes fala, We want now. Cada um quer alguma coisa, Mas tem que ser now agora. A Shem também fala para a gente, Olha, Now hoje, Eu, Maiúsculo, Quero alguma coisa now de vocês. Bnei Israel. O que a Shem quer da gente? Qual o Baruch Hashem, Yom Yom? Que nós sejamos igual a Boaz, E não igual a Elimelech. Nesse aspecto. Mas pessoal, Vamos voltar para a história do Paró. Como que é possível que tiveram alguns escravos do faraó, Que na sétima Macá, E Bará, Depois de sete meses, A sétima Macá foi no sétimo mês, Depois de Idão, Na primeira Macá. Eles viram milagres, Um atrás do outro. Aí eu não acredito em Hashem. Habibi, Como você não acredita em Hashem? Todo mundo viu Hashem. Como que é possível que tiveram alguns escravos de Paró, Que quando foram avisados que ia cair Bará, Depois de cair seis Macot, E se precisamente como Moshe Rabbeiro falou, Não obedeceram. Não zelaram pelo seu próprio patrimônio egípcios, E não colocaram seus animais dentro, Da, De casa, Ou, Os seus escravos, Embaixo de um teto coberto. Como que teve gente que achou Lossamli Bolazot? Que não prestou atenção, Que não deu bola. Como é possível? Era visível lá. Aqui tem uma coisa espetacular, E óbvio que tem a ver com a gente, Por isso que a Torá conta isso pra gente. Olhem que espetacular. Dizem nossos sábios pra gente, A Yareh Devar Hashem, Aquele que teme as palavras de Hashem, Que na época do Egito, Aqueles que colocaram os escravos embaixo de um teto, Os animais embaixo de um teto, Se refere a Yov. Yov. Ficou com medo. Na hora que Paró, Chamou ele pra pedir um conselho, O que fazer com o povo judeu? Ele ficou quieto. Porque ele viu, Que Hashem existe. Veacher Lossamlibó, Aquele que não presta atenção, Que não dá bola pros acontecimentos, Na época do Egito, Se refere a quem? Olhem que bomba. A Bilam. Por quê? Porque Bilam, Estava presente no Egito, Viu tudo, E ainda aconselhou Paró, A maltratar os Yodim. Pessoal, Como é possível? Como que é possível que Bilam viu tudo? E depois de Sétima Cota, Ele fala, Olha, sabe o quê? Hashem Lossamlibó, Deixa pra lá. Habibi, Como que dá pra não ver Hashem Depois de Sétima Cota? Como que existe alguém como Bilam? Que ele ainda falou pra aconselhar Coisas ruins, Fazer mal pro povo judeu. Como é possível? Na Sétima Macá, Na Primeira, Segunda, Dá pra entender? Na Sétima Macá, Depois de Sete Meses de Milagres Ininterruptos? A resposta aqui é Masters. Nossos sábios estão ensinando pra gente, Com certeza, O seguinte, Quem não quer ver algo, Mesmo Sete Meses de Milagres, Não ajuda. Você pode ligar a luz pra pessoa, Colocar um refletor na cara dele, Perguntar pra ele se está claro, Ele fala, Não dá pra ver. Óbvio que está de olho fechado. Quem não quer abrir os olhos, Não quer enxergar no português, Claro, Nunca vai enxergar. Sete meses de milagre, A Sétima Praga não basta. Ou seja, Quem quer aprender, Sempre pode enxergar. E quem não quer aprender, Independente do que acontecer, Pessoal, Nunca vai enxergar. E depois que a pessoa olha, Ele precisa pensar consigo mesmo. Uau, Eu quero ser boas, Ou eu quero ser ele melech. Primeiro trabalho é enxergar. Segundo trabalho é escolher ser proativo, Ou fingir que não está acontecendo absolutamente nada. A pessoa que é irê Hashem, Temente de Hashem, Então, É aquele que enxerga. Olhem que só, Há algo de se lambuzar. Tem um episódio famoso, Que um dos mestres do Mussar, Da ética judaica, O famoso, Ravistral Missalant, Famoso. Mas eu quero aprender uma coisa, Talvez um pouco diferente com vocês. Eles contam, E o próprio aluno dele, Ravitschak Blaser, Escreve isso no livro, E quando ele estava passando, Num sapateiro, Ravistral Missalant, O professor, O mestre dele, Ravistral Missalant, Estava passando num sapateiro, Assim conta o discípulo dele, Ravitschak Blaser, Que Ravistral Missalant, Ele via um sapateiro, E ainda com a luzinha lá no meio da noite, Consertando o sapato. Ravistral Missalant falou, Uau, Enquanto tem uma vela acesa, O sapateiro não para de trabalhar. Tá bom? O mais legal é o próximo passo. Ele falou, Uau, Se ele tem uma vela acesa, Ele não para de trabalhar, Eu que tenho a minha vela acesa, A minha vida, A minha nexamá, Quanto que eu ainda preciso crescer? Pessoal, Pessoas grandes, Apreendem até de uma vela de um sapateiro. Isso é irehashem. O contrário é Xerló Samlibó, Não presta atenção, Nem para a sétima cota. Esse é Bilam. Mais um episódio, pessoal, De uma pessoa grande, Que talvez nunca tenha pensado nesse enfoque. Olhem que legal. Como que o mestre das Mishnayot, Que aparece em todo, Talvez, Algumas vezes, Dezenas, Tratados do Talmud, Rabi Akiva. Famoso Rabi Akiva. Como começou a história dele, Água mole, Pedra dura, Tanto bate até que fura. Daí que veio, Essa expressão. Que Rabi Akiva veio, Viu? Ele olhou para uma pedra batendo, Água batendo na pedra, Água batendo na pedra, Água batendo na pedra, A pedra é dura, E a água é muito mole. Mas ele viu que tinha um buraquinho na pedra, Ele falou, Uau, Esse buraco é gerado por dezenas, Centenas e milhares de vezes que a água bate na pedra. Entrou aqui, Ele falou, Uau, Se uma água consegue furar uma pedra, Eu também posso pegar a minha cabeça, Que até hoje, Quarenta anos de idade, Estar com uma pedra e mudar. Pessoas grandes aprendem de velas com sapateiro. Pessoas grandes aprendem de uma água batendo numa pedra. Isso é irachamai. Pessoas grandes, Como todos nós que estamos escutando Shur hoje, Temos que aprender também algo dessa situação. Algo proativo, Igual Boas, E não igual Elimelech. Algo milimétrico, Se a gente somar milhares de bactérias desse vírus, Que está todo mundo com medo, com razão, E tem que se cuidar mesmo, A gente tem que fazer o nosso esforço, E a Kadosh Baruch Hu faz e fará a Bezat Hashem, O resto, com todo respeito, Esse vírus, Se a gente pegar alguns milhares dele, Não dá pra ver na ponta de uma caneta-bique. Uau! Algo invisível. Algo invisível que de verdade mudou o mundo. Outro dia, Até, Um marido, Chegou pra mim e falou, Rabino, Eu tô começando a descobrir agora, Depois de, Algumas dezenas de anos, De casado, O que é o casamento de verdade. Porque antes eu sempre saia de casa, Voltava, Então a gente se via, Mas não era tão intenso quanto hoje em dia. Agora eu tô aprendendo o que é o casamento de verdade. É 24 horas por dia, Sete dias por semana. É verdade. Tem algumas novidades, Que essa bactéria pequenininha, Esse vírus, Que a gente nem enxerga, Baruch Hashem, Que ninguém passe por perto dele, Não seja prejudicado, Estão fazendo mudar a nossa vida. É. Aquele trabalho que as escolas fazem, De uma forma impressionante, Mudou um pouco nesses dias. Aquele trabalho que as eschivot fazem, Que mais uma vez, São gerador do mundo, Cessou de existir nesses dias, De alguma forma ou outra. Estão fechadas. Eschivot de 100 pessoas, De 10 pessoas, De 5 mil pessoas, Fecharam as portas. Hoje em dia, Estava outro dia, Saindo fazer um pouco de ginástica, Conforme orientação e permissão, E, Podia correr, Pessoal, No meio de uma avenida famosa. Uma avenida que, Precisava olhar para os dois lados, Antes de atravessar, Esperar alguns segundos, Para atravessar. Hoje em dia, A gente pode correr no meio da rua. É um vírus, Que mudou o mundo. É. Mas, O que isso mudou da nossa vida, Para o bem? Porque a Kaduj Baruj Hu, Vem ensinar alguma coisa gostosa, Para a gente. Não está bravo conosco. E o que a gente pode aprender? E o que a gente pode fazer, Pessoal? Olhar e ser igual a boas. Mas fazer o que? A resposta, Queridos, É o seguinte. O que a gente não pode fazer, É importante. É o seguinte. O que a gente pode fazer, Ser proativo. Já vai chegar lá. Mas o que não pode fazer? Eu vi uma notícia, Num lugar chamado, Economic Times.com. Depois vocês procurem, Por favor. Adidas, A famosa marca Adidas, Propagandeou, Que devido ao fato, Que é de se entender, Aparentemente, Que eles não fizeram business nenhum, Nos últimos dias e semanas, Eles não vão pagar, Os aluguéis das lojas deles. E de repente, Muitas pessoas saíram contra Adidas, Pessoas que deviam receber dinheiro, E Adidas parece que se retraiu. Qual que é o problema pessoal? Uma Adidas, Que é número um, Número dois do mundo. E eu procurei, O faturamento neto, Líquido, Da Adidas, Em 2019, Assim consta no, EconomicTimes.com, Era 2.2 bilhões, De dólares. Isso mesmo que você escutou. Neto, Líquido. Uau. Então, Se por um mês, A gente não lucrou, Que, Quem é dono das lojinhas, A gente não vai mais pagar aluguel. Dono do ponto. Mas como assim? Habibi, Você lucrou em um ano, 2.2 bilhões de dólares. Não dá pra agora, Continuar cuidando de quem cuidou de você? Óbvio, Que a Adidas depois se retraiu. Mas pessoal, São coisas que a gente não pode fazer. Não é ser Elimelech, É fugir de Israel. É ser igual boas. É olhar a situação, Aprender, E agir de uma forma, Mente. Olhem só a diferença. Uma mulher, Uma senhora, Que mora em Israel. É esposa de um avrer, De alguém que estuda a Torá. Que o salário dela, E dele, É curto. Foi um dia, Pagar, Aganenet, Aganenet é aquela moça, Que cuida daqueles, Aquelas três, Quatro crianças em casa, Pra mãe poder trabalhar, Enquanto a criança é pequenininha, Antes de ir pra escola. É um tipo de berçário. Ela chegou pra Aganenet, Pra essa senhora, Dona do berçário, Dessas três crianças em casa, E falou, Tá aqui o teu salário. Aí a Aganenet falou, Olha, Mas você tá em casa, Você tá cuidando da sua filha, Por que você vai me pagar? Pessoal, Olhem a diferença. Porque ela falou, Porque eu continuo trabalhando, E eu recebi o meu salário. Então, Que culpa você tem, De ter um vírus aí no mundo, E você ser prejudicada? Por isso, Eu estou vindo pagar o seu salário, Porque eu me comprometi com o seu trabalho, Mesmo que agora eu não tô precisando, Minha filha pode ficar em casa. Muito obrigado, Está aqui o meu pagamento mensal. Adidas, 2.2 bilhões, Ela se retraiu depois, E fez chuvar. Ok, Mas o pensamento inicial, Contra, Queridos, Quem? Uma moça, Que ganha talvez algumas poucas centenas de dólares por mês, Morando em Israel, E vive bem apertada, Mas se eu tô ganhando, Eu não posso parar de pagar alguém. Pessoal, Olhem só a diferença, Olhem o boas que tem na situação. Eu gostaria de apontar pra vocês, Uma coisa muito importante, E eu sei que é normal, E a gente não tá falando com ninguém pessoalmente, Mas com todo mundo ao mesmo tempo. E cada caso, Obviamente que é um caso, E que a Shem tem a Rahmanut, E piedade de todo mundo do fundo do coração, E ajude todo o Benen Estrela e toda a humanidade. Mas pessoal, Vale aqui a lição, Pra cada um escutar o que tem a ver com ele. Mensalidade escolar. Eu posso ser Boas, Eu posso ser Boas, Ou eu posso ser Eliméler. Olha, Eu posso pensar, O que a escola tem a ver com isso? Nada. Ela também foi impactada. A escola também tem uma folha de pagamento. A escola também, Eu conheço isso bastante bem, De alguma forma ou outra, E muitos outros conhecem também. A escola, Que cuida tão bem dos meus filhos sempre. Poxa vida, Mas agora eles não estão tendo aula. Alguns, É verdade. Mas, Foi sem querer. E agora o que a gente faz? A gente pode ser Boas, Ou pode ser Eliméler, Queridos. A pessoa que for Boas, Que é difícil, Mas é um herói. Mitvá Gorel Taverá. De Boas saiu Davi da Meler, De Davi da Meler saiu a dinastia, Dos reis, De Mashiach, E de quem construiu Betamigdash, Seu filho Shlomó Meler. Cada um é cada um, Ninguém pode julgar o outro, Mas a gente pode, Olhar para cada um de nós, Olhar para dentro. A Yare Devar Hashem, Aquele que presta atenção, Que quer aprender da situação. Pessoal, As sinagogas, Apesar de não estarem sendo frequentadas, Meus queridos, Bezat Hashem, Foram frequentadas muito tempo, E voltarão por mais muito tempo. Será que a gente pode esquecer delas, Nesses momentos de dificuldade, As sinagogas também tem custos fixos. E aí, Quem vai ser boas, E quem não vai ser boas? Quantas pessoas dentro do nosso povo, Estão passando por aperto, Pessoal, Essa é a hora de quem Baruch Hashem tem brahá, Tem sucesso, E que Hashem mande mais ainda. Pode ajudar aquelas famílias, Ou aquela família. Essa é o Baruch Hashem, E o meu, Essa é a mensagem de hoje. É primeiro ver a Havta, E depois ver a Enxamoa. Hashem falou, Eu quero que você receba, A Kadosh Baruch Hu, Hoje como ele é. E depois faz as mitzvot. O hoje, É as mitzvot que a gente tem. Que elas estão nas nossas mãos, Hoje, Que nem sempre estiveram dessa forma. É uma oportunidade de agora. É mais difícil, Mas o mérito é muito maior. Porque, olhem pessoal, Os professores das escolas, Hoje, Estão trabalhando mais do que nunca. Porque eles também não estão acostumados ao Zoom. A trabalhos, A correção, E se dobram em 4, Em 8, Em 16, Em 32, Em 64, E muitos múltiplos, Para poder dar aulas para os nossos filhos. De verdade. A gente vai voltar em breve, Para as escolas. Todos nós, Todos os filhos, Bezat Hashem. Todos os professores, Todo mundo. E, Essa situação vai virar história. Na próxima geração, Alguém vai estudar, Que no ano de 2020, Teve uma epidemia. E a gente vai falar, Uau, eu vivi isso. É mesmo, Viramos parte da história. Mas a gente tem que ficar para a história, Não só do livro de história, Para a história de Benen Israel. E o que eu, Pessoa física, Fiz com oportunidade? Eu, Encarei ela, Aprendi e agi como boas ou não? Baruch Hashem Yom Yom, Qual a lição que eu aprendi, Dessa situação de hoje? Ah, mas, Talvez eu fui afetado economicamente, E eu não posso. É verdade, Pode ser. Cada um tem que ser muito sincero consigo mesmo. Muito. Muito. Mas, Ninguém está isento, Pessoal, Nesses dias de hoje, Tem pessoas que estão sozinhas. Pessoas importantes, Baruch Hashem, Muito afluentes, Menos afluentes, Mais conhecedoras, Menos conhecedoras, Mas estão sozinhas. Às vezes avós e avós, Às vezes só avós, Às vezes só avós, Às vezes um vizinho. O que a gente pode fazer? Qual o Baruch Hashem Yom Yom de hoje, Queridos, É ter uma agenda, Para semanalmente ligar, Para algumas pessoas, Que a gente sabe, Que precisam, De escutar uma história, De escutar uma notícia, Não do Corona, Chega, De alguma outra coisa, Conta alguma história, Procura alguma notícia legal, Diferente, Quebra a cabeça, Alguma história da Gumará, Alguma história que a gente escutou de peça, O que for, Entretener, Pergunta para essas pessoas, Olha, me conta você, Eu queria pedir uma opinião, Me conta, Eu nunca te perguntei, Onde você nasceu? Manda um bolo pessoal, Antes de Shabbat, Para essa pessoa, Mas ele está sozinho, Ele não vai comer um bolo, Não é pelo bolo, É pelo carinho, É tão gostoso, Quando a gente está em casa sozinho, Receber alguma coisa, Falar, Uau, Tem gente pensando em mim, É isso pessoal, É pegar uma dessas decisões, Que eu pensei com muito carinho, O que daria para a gente aprender junto, E fazer é ligar para alguém, É mandar um bolo para alguém, É pagar a escola, Quanto cada um consegue, Continuar pagando o Betacneset, Porque são pessoas que ajudaram a gente por muitos anos, E vão ajudar também, Não olha para a situação só agora, Olha para o macro, A gente pode ser boas, Boas teve David, Boas teve Shlomo, Quem sabe até onde esse mérito vai levar a gente, Fazer ter limpo, Algum que a gente não conhece, Isso mesmo, Falando o nome, Se não souber o nome, Fazer por Bnei Israel, Um telim a mais por dia, Dois? Não duzentos, Se for duzentos, Tudo bem, Mas pelo menos um ou dois, Com carinho, Fecha o olho, Depois fala, Uau, Hashem, Tem tantos eudim que estão em uma situação difícil, Ajuda eles, A Kadosh Baruch Hu, Por favor, Hashem, E quanto vale um telim sincero, Um salmo sincero, De qualquer pessoa, Mais conhecedora ou menos, Muito, Eu acho que, Também, É uma coisa importante, É cada um cuidar da saúde mental dele próprio, Não é só passar álcool gel na mão, Queridos, É um pouco de álcool gel na cabeça, É estar saudável, Se a pessoa acha que pode, Se o médico dele permite, Desce no térreo, Um pouquinho toma um sol, Vai para a varanda, Cada um procure formas criativas de como se manter saudável, Mas só álcool gel na mão, Que é muito importante, Não basta, Tem que passar na cabeça também, É isso mesmo, Cuidar bem da saúde da nossa família, É isso mesmo, Pessoal, A gente precisa quebrar a cabeça, Outro dia, Um colega meu me contou, Que na casa dele tem um circuito, Falei, Tem um circuito de ginástica na minha casa, Tem quatro pontos, E um ponto é flexão, Outro abdominal, E eu junto com minha família, A gente sabe que aqui é 20 flexões, Aqui é 10 abdominais, Aqui é, Sobe e desce um tipo de escadinha, É isso mesmo, É para a família ficar bem, A gente tem que ficar bem juntos, Isso também é ser boas, Isso também é ser boas, Os pais estarem felizes em casa, Dar um sorriso, Antes do que dush, Dançar com a família, Cantar com a família, É isso mesmo, Pessoal, Sermos pessoas otimistas, Eu sei que é difícil, Mas o mérito é maior, Quando nós somos difíceis, E nós somos capaz disso, Sermos otimistas com as crianças, Eu não acho que, Todas as notícias que entram, Nos nossos ouvidos, Nem sei se a gente precisa escutar tudo isso, Acho que não, Precisam chegar nos ouvidos, Os nossos filhos são menores, Eles ficam assustados, Uma vez uma criança me contou, Que falaram para ela, Que é alguém que rói unha, E depois lhe bebe água, Que nasce uma árvore de unhas na barriga dele, E essa criança, Já quando adolescente, Falou, Olha, Eu sempre fiquei com medo, Que algum dia ia nascer, Uma árvore de unhas na minha barriga, Cuidado o que a gente conta, Para as nossas crianças, E nós precisamos saber de tudo, A Shem vai salvar a gente, A gente vai ver a parte da história, A Bezat HaShem, E vamos para frente, Álcool gel na cabeça, Cuidar da nossa saúde mental, E muitos jovens, Graças a muitos pais, E professores, Tiveram experiências magnas, Nesses dias que a gente passou, É, Muitos jovens me contaram, Algo interessante, Foi o melhor, Seder de Pesach, Que eu tive, Na minha vida, Falei, Por quê? Falei, Tinha eu, Minha mãe, Meu pai, Eu podia ler Hadá como nunca li, Não tinha que conversar com meu primo, Com minha avó, Eu não perdi o foco, Com todo o respeito a minha família, Mas eu sentei lá, Falei um Dvar Torá, Fiz uma pergunta, De Emoná, De Hashem, Aprendemos junto, Foi o melhor Seder, Que eu já tive na minha vida, Alguns jovens falaram isso, É isso mesmo, Nesses dias, Pessoal, A gente tem algum dom, Compartilha com os outros, Quem sabe falar que fale para os outros, Quem sabe cantar que cante para os outros, Quem tem alguma dica que dê essa dica para os outros, E todo mundo sabe ligar para alguém, Contar alguma história, Ser gentil com alguém, É pensar em pessoas que estão fora da nossa casa, É pensar em outros, Ligar, Cuidar, Da nossa escola, Do nosso Betacrasset, Como a gente mencionou anteriormente, E eu acho, Que a gente precisa fazer uma coisa, Pessoal, Daqui a pouco o Bezerat Hashem, Quando a gente escutar, Que tudo isso vai terminar, E que a gente pode sair de casa, Aí a gente vai estar tão ansioso, Para sair com toda a razão do mundo, Que a gente não vai conseguir pensar em mais nada, Mas hoje, E agora, É o momento, Para cada um sobre si, Receber, Uma coisa, Que ele vai querer fazer, Pequena, Nos nossos olhos, Mas para a chama gigante, Que a gente vai fazer, Depois que a gente sair de casa, Pode ser não conversar, Em um período da tufila, Pode ser cuidar mais, Como eu sorrio para as pessoas, Como eu recebo as pessoas, Que eu tanto quero dar um abraço hoje, E abraço, É, Tão escasso, Talvez é algo, Absurdo hoje, A palavra abraço não existe mais, Dar mão para alguém não existe mais, Abraçar um colega, Uma mulher abraçar a amiga dela, Uau, Eu vou olhar para os olhos de alguém, Quando ele estiver falando comigo, Eu não vou mexer no celular por um minuto, Por 30 segundos, São coisas que a gente pode receber, Enquanto a gente está em casa, No momento que Bezat Hashem, Em breve, Hashem vai mandar Yeshua a salvação para a gente, A gente não vai mais conseguir pensar em nada, É hoje o momento de pensar, É hoje o momento de, Acher Lossam Libo, Aquele que não prestou a pensão, Mas irá chamar, É prestar atenção, É aprender, É ser igual boas, Eu queria terminar, Com um pequeno episódio, Que me chamou muito, Muito, Muito a atenção, A gente sabe, Que houveram alguns Rabanim, E alguns Rebes, Hassidim, Houve, Uma das Hassidut, Chamada Lechewitcher, Houve um Rebe, Um Rebe, Mais precisamente dizendo, O Rebe de Lechewitcher, E ele falou, Contou uma vez um episódio, Que uma vez, Quando moravam na Rússia, Onde era Hassidut, Estava, Havia um senhor, Que ajudou muito o Rebe, Por muitos anos, Em muitas coisas, Na sinagoga, Com famílias necessitadas, De formas diferentes, Esse senhor, Falou para o Rav, Rav, Eu quero ver ele ao Anavi, O Rebe de Lechewitcher, Falou para ele, Mas Habibi, Será Habibi, Porque ele é Hassid, Mas de alguma forma, Habibi, Não dá para ver ele ao Anavi, Falou Rav, Eu ajudei o senhor, Muitos anos, A fazer muitos projetos, Na cidade, Com muitas pessoas, Eu sei que não era para o senhor, Mas eu ajudei, Eu, Acho que por a carata to, Por gratidão, Eu posso pedir isso, Para o senhor, Que o senhor tenha gratidão, A mim, E me deixe ver ele ao Anavi, O Rebe de Lechewitcher, Falou, É verdade, A carata to, A gratidão é muito grande, Eu te devo bastante, Tá bom, Ele falou o seguinte, Olha, Sabe aquela moça, Chamada Reisel, Uma moça, Viúva, Tem filhos, Sim, Vai na casa dela, Agora, Alguns dias antes de, Rosh Hashanah, E deixa um kit na porta, Bate na porta, E sai correndo, Para ela não ver que é você, Ótimo, E foi, Caprichou, Halot, Comida, Do bom e do melhor, Deixou um kit, Lindo, Embrulhado, Todo chique, Bateu na porta, E saiu correndo, Reisel abre a porta, Ele vê de longe, Ela não vê ele, Pega e fica tão feliz, Fecha a porta, Naquele Rosh Hashanah, Ele rezou, Fez tefilar, Foi dormir, Não sonhou com ele ao Anavi, Abriu o Sidur, Não tinha nenhuma mensagem, De ele ao Anavi, Ninguém cutucou ele nas costas, Nada, Ficou triste, Mas a próxima oportunidade de eu voltar, Pro Rebbe de Lechevichir, Eu vou falar com ele, Disse esse Hassid, Ele volta, Sukkot, Fala pro Rav Rav, Eu não vi ele ao Anavi, Falei, Uau, Falei, 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 Mas não é fácil ver ele ao Anavi, Falei, Mas Rav eu quero ver, Ok, Agora está chegando Sukkot de novo, Vai na casa de Reisel, E capricha, Deixa uma refeição caprichada, Porque ela não tem nada, Ela precisa disso, Ele foi, Deixou na porta da Sukká dela, Bateu e saiu correndo de novo, E ela não vê ele, Ele volta pra casa dele, E era Sukkot, Ele se fecha na Sukká, Ele faz tefilar pra Shem, Ele vai no Betaknéset, Ele vai na reza, Na sinagoga, Ele reza, Ele volta pra casa, E alguém bate na Sukká dele, Ele fala, Uau, Ele é o Anavi, Ele abre a porta, Era o vizinho, Pendindo um pouquinho de sal, Ele não viu Ele é o Anavi, Desesperado, Próxima oportunidade, Ele volta a Chanukah, Esse Hassid volta pro Lechewitcherav, E Lechewitcherav fala pra ele, Vai na casa de Reisel, E capricha, Mas ele fala, Rav, Eu já fui tantas vezes, O Hebe disse, Olha, É o que eu posso te falar, O Hassid, Quando manda, O Rebe, Ele vai, Ele foi, Deixou lá Latkes, Caprichou o Sufganiot, Deixou tudo do bom e do melhor, Bateu na porta, E saiu correndo, Só que dessa vez, Ele tropeçou um pouquinho, E a moça não viu ele, Mas ele tava mais perto da porta, E Reisel fecha a porta, Logo depois de receber, Pacote, Ela tá indo fechar a porta, E ela fala pros filhos dela, Uau, E ele escuta dessa vez, Deve ser, Elial, A Navi de novo, Depois de Roshanah, Sukkot e Chanukah, Pela terceira vez, Vindo deixar um pacote, Pra gente, E volta, Pro Lechewitcherav, O Lechewitcherav, Olha pro Kassid e fala, Habibi, Eu não consegui, Fazer você ver, Ele é o Navi, Mas a gente conseguiu uma coisa, Não, Menos, Top, Você, Se transformou, Em Eliahu, A Navi, Pessoal, Que Bezat Hashem, A gente aprenda, A gente tome uma atitude, De hoje, Pro futuro, Que a gente sinta, O Elial, A Navi, Que tem dentro, De cada um de nós, Que a gente aprenda, E que sejamos igual boas, E que no mérito, Desse esforço, A gente tem a mitzvah, Gorete mitzvah, Tem o Davida Meler, Que a gente tanto espera, Shlomo Meler, Que a gente tanto espera, E que a Kadosh Baruch Hu, Mande a salvação, Pra cada um, Aonde ele está, Que a Kadosh Baruch Hu, Mande refó, Pra quem precisa, Parnassá, Pra quem precisa, Atslachá, E que a gente possa revelar, O Elial, A Navi, Que está dentro, De cada um, De nós. Muito boa noite, Pra todos.